No vídeo de ontem eu comentei sobre o meu gerenciamento de livros para os próximos três personagens e também abri aquele alerta para vocês que ainda não planejaram como que vai ser o consumo dos seus livros para os próximos três personagens Kaiser, Cagarro e também o próximo SSX E assim, vai ser revelado o próximo SSX daqui três ou quatro semanas Então vamos brincar nesse vídeo quais são os personagens que tem mais chances de chegar como revelação no aniversário de quatro anos dos servidores chineses, cinco anos dos servidores chineses e quatro anos dos servidores global e vamos brincar de raipar apostas, eu espero que vocês curtam esse vídeo, gostaria que vocês entregassem na brincadeira também aí nos comentários Qual desses que eu vou apresentar aqui que vocês mais gostariam ou se não tiver nenhum deles quais que vocês gostariam que eu não citei aqui porque na minha pesquisa é os personagens que eu acho que mais tem chances de chegar Se pegarmos o histórico de personagens SS e EX lançados no game, a gente vê que o Oneiros foi o último SS e seguido dos EX também, Serafina, Pártida e a Sasha também que chegou antes do Oneiros, se eu não me engano Então, teve muitos, muitos personagens somente do Lost Canvas E será que eles ainda vão continuar lançando somente personagens do Lost Canvas? Independente se você hypa ou não personagens do Lost Canvas Mas é fato que a Tencent tá hypando bastante personagens do Lost Canvas porque eles ainda tem muitos personagens para serem lançados ao contrário da saga clássica que tem pouquíssimas opções E o Next Dimension, naturalmente, ele já tem poucas opções por natureza mesmo, tá? Então, vamos lá conferir aqui quais são algumas das opções que tem mais chances de chegar que o mais hypado, eu acho, vai ser o Alone ou o Alone Hags, né? Então, temos o Alone aí da sua forma humana com suas vestes pretas que é muito estiloso, cá pra gente, né? Tirar esse visual vermelho que ele tem aí no nosso game ou então ele já trejado com sua armadura que eu acho que seria muito mais interessante já que o Hags foi o segundo personagem, né? SS que tivemos aí no game lá no início de 2020 Então, tem três anos Eu acho que seria uma boa ainda mais que, cara, o Hags do Lost Canvas ele é muito estiloso a armadura dele é muito bonita e a gente sempre fica com aquela expectativa, né? Que no game vai ficar mais bonito do que no anime porque é o que sempre fizeram, né? Todas as versões do game é mais bonito do que o anime Então, esse é um personagem que tem muitas chances de aparecer aqui no aniversário O próximo é a deusa Sasha só que trejado com sua armadura Então, temos a Sasha SS SX, melhor dizendo Eu acredito que eles colocaram ela propositalmente como SX porque eles estão com essa expectativa que em algum momento eles vão colocar aí a Sasha com a sua armadura também Acredito que como o nome dela já é deusa Sasha aqui no game Então, ela deve ser como Sasha, deusa da guerra alguma coisa assim que eles podem colocar o nome dela Então, expectativa que possa aparecer mais uma suporte Lembrando que Serafina é suporte a partida é suporte Então, meio que o hype mais o Hags com a armadura por ele ser um personagem mais ofensivo Então, o Alune possuído pelo Hags eu acho que ele vai ficar mais uma vibe de controle já que ele tem aquela vibe de pintura e tal e dano contínuo Então, vamos ver como é que eles vão fazer aí o Alunezinho Mas a Sasha entre Alune e Sasha eu acho que o Hags, melhor dizendo entre esses três personagens o Hags por ser mais antigo e também por acredito que o próximo tem grande chance de ser um DPS E falando em DPS temos aí a exclamação divina Acredito que não deva vir a exclamação do Alma de Ouro porque até mesmo a gente não tem aqui o Saga divino e não temos o Mu divino e acredito que eles não irão copiar também a exclamação das armaduras divinas do Alma de Ouro Sendo assim, eles já revelaram uma imagem que eu posso pegar aqui do meu vídeo da exclamação divina que eles mesmos criaram do Milo divino, do Ayori divino e do Camus divino Então, vai que nós temos uma exclamação divina inédita no aniversário do Sankseya Wicked O que vocês acham dessa exclamação divina? Ah, os personagens são legais embora aquela asa do Camus até hoje não me desse mas é um personagem que tem muita exclamação personagens de ouro tem muito hype aí no game acredito que eles lançassem e fizessem o acabamento melhor do que apareceu no modo história do Ayori de Sagitário ficaria bem legal aí o Milo é legal, o Ayori divino é legal o Camus é ok, ok, né? mas talvez eles podem mudar também a paleta de cores fazer alguma coisa diferente aí na armadura dar umas retocadas pra ficar alguma coisa diferente e é o que eles fizeram na exclamação de Atena, né? que eles mudaram lá um pouquinho da paleta de cores dos personagens e por fim também temos a exclamação de Sapuri muito hypada aí pelos jogadores porém ainda nós não temos o Camus Sapuri no game e isso é o que eu acho que mais me dá argumento pra não lançarem a exclamação de Sapuri porque a exclamação de Atena já tava, né? os personagens tudo pronto mas acho que lançar a exclamação de Sapuri sem o Camus é uma coisa que eu acho que seria muito pai porque até mesmo a gameplay do Camus ainda não foi revelada talvez eles aguardam mais ainda o Camus e Sapuri ser lançado eu só vou ter uma expectativa mesmo de ver a exclamação de Sapuri no game depois que lançarem o Camus e Sapuri mas eles podem nos surpreender e já colocar o Camus e Sapuri aí na nossa face, né? e eu não vou achar ruim até que eu gostaria mesmo porque é uma build que pode trabalhar com sangramento trabalhar com dano em área e controle então alvo único, dano em área e controle então eu tiraria lá a proteção do Mu e o controle do Ayora pra congelamento, né? a proteção do Mu viraria um dano em área e teremos aí o Shura trabalhando, sei lá com anti-revive e ficaria mais ou menos na vibe do Milo, né? talvez com sangramento anti-revive espalhar sangramento aí não sei e também ter aquela skill 3, né? onde todo mundo faz aí sua exclamação de Atena e o que eles poderiam fazer diferente? eu acho legal essa vibe de carregamento eu acho que deveria manter porém teria que ser alguma coisa mais perigosa, né? porque nem com CR a skill 3 da exclamação de Atena ficou tão legal e esse aí então são os personagens da saga clássica que eu mais hype o que pode aparecer é X são poucas opções da saga clássica como vocês podem ver e é isso os deuses menores do O'Neurus e tal acredito que não deva aparecer porque eu acredito que eles vão ser S, né? os deuses menores e sobrou o Next Mansion do Next Mansion eu só tenho dois que posso citar que é a Eckert que é uma personagem que eu hype muito pra quem já segue aí o canal e o outro que eu sei que é o que mais hypado do Next Mansion é o Asclepio que seria aí a versão do Odisseus 2.0 não sei como eles iriam trabalhar o Asclepio que é a galera que não fraga aí muito o Next Mansion mas ele vai ficar mais pálido né? melhor dizendo vai ficar um pouquinho mais pálido vai mudar o olho dele mas ele vai visualmente falando ele vai parecer o Odisseus mas com uma postura de luta diferente e ele vai ser brancão aqui também, né? só que como a gente vê os personagens mais de costa e pequeno também a gente nem iria ver essa paleta de cores branca ou cinza dele mais vampiresca aí do Asclepio mas é um personagem que ainda não mostrou muito das suas habilidades eu acredito que ele não vai ser um curandeiro como é o o nosso Odisseus ele deve ser um personagem mais ofensivo também então eu adoraria ver uma versão do Odisseus 2.0 só que agora com várias skills ofensivas, né? que já que o Odisseus ele é muito defensivo e no contra-ataque também ele é mais passivo assim na forma de atacar embora essas habilidades ele é ativa mas é a habilidade de reação então o Asclepio poderia pegar uma vibe mais de ataques ofensivos tem aquela lista igual a exclamação de Athena e aí você só seleciona o Poseidon também e aí? qual desses personagens vocês mais hypam? vocês acham que vai ser lançado algum desses personagens e você pensou em algum aí que eu não citei que poderá ser lançado também? né? eu tirei a parte do Sage Hakurei que eu acho que eles podem ter potencial de ser um EX mas tirei aí também pode ter o tema divino também mas não é certo que ele poderá vir como EX também eles podem vir como S então o Sage Hakurei tema divino e já ia me esquecendo temos também o Yoma ou conhecido como pai do tema ou um cara que estava pegando aí a parte também poderia vir o seu ex aqui do game é um personagem que eu hype muito o visual dele não temos em anime mas acredito que o visual dele vai ser muito top porque é muito diferente o Yoma então esse aqui embora eu não conheça o personagem eu sei que ele trabalha com o tempo ele poderia ser um personagem controle DPS mas ele é muito muito estiloso já tem até as skins dele também aqui ó ficaria muito legal nem sei se é essa skin dele mesmo mas enfim eu acho ele muito estiloso mesmo depois tem até que pesquisar mais um pouquinho sobre ele esse é um personagem que eu poderia hypear bastante aí também mesmo não conhecendo mas a estética das imagens dele é muito legal então galera esse aí então é o vídeo de hoje né espero aí que vocês tenham curtido esse bate-papo vamos ver se vai aparecer algum desses personagens minhas maiores apostas é no Hades de armadura né não na sua versão possuída aí do Aloni ou o Asclepio né principalmente se lançarem alguma coisa aí do Asclepio nobre no mangá mas acredito que não vai lançar até lá tem muito pouco tempo o próximo SSX já está em produção provavelmente né e em testes eles já estão trabalhando no próximo personagem então já está definido qual é o próximo personagem só falta eles revelarem pra gente quem será e é isso fica mais rápido então realmente é o Yoma o Hades né do Lost Canvas óbvio que a Eckert né que se fosse para escolher seria a Eckert mesmo e também o Asclepio né embora eu não gostaria que fosse lançado o Asclepio agora devido que talvez pode perder a identidade dele com o mangá que está sendo construído que ele ainda não revelou suas habilidades inclusive já fiz o vídeo aqui né fazendo um react do canal e permito mostrando aí o mangá né que foi revelado o Asclepio e o novo Papel né a Julieta Juliet alguma coisa assim de Papel se vocês quiserem ver vou deixar então esses dois vídeos aí nos cards beleza vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui e a gente se vê